Ligo a TV, é bunda outra vez, outra vez de novo Ligo a TV, Fausto ou Cuco Faru ou Eliana ou Mocenarius O close é fatal, mulheres por amor Se terem zizadelas e estivessem no glúteo No Face postam sim, com aquele Photoshop Necessidade mil, de ser uma das top Shortinhos com implante, cem litros pra mulher Se toda mulher é uma bunda, não precisa nem pensar Mas em todos os homens procuram abundância Chu-a-pa-pa, chu-a-pa-pa O papo substituto em ignorância Ignorância, ignorância E mulheres se dêem ao respeito, pois no final Chu-a-pa-pa, chu-a-pa-pa Homens casam com aquelas que no final não se dão Ligo a TV, é bunda outra vez, outra vez, de novo É bunda outra vez, outra vez, de novo É bunda outra vez, outra vez de novo É bunda outra vez, outra vez Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista, clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube e conhecer outras versões, clique aqui E caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!